Olá pessoas do LoL, bem-vindos a mais um vídeo, nós temos a Zeri. Sim, saiu a Zeri, do nada, apareceu no site do universo do LoL. Então vamos dar uma olhada, a Faesca de Zao, então acertei o nomezinho aqui. Essa é a menina, cabelo colorido, nada de surpresas. Vamos ler aqui, uma jovem obstinada e vivaz da classe operária de Zao. Zerica analisa a magia elétrica para carregar a si mesma e uma arma personalizada. O poder volátil espelha o que ela sente. As centelhas refletindo o estilo de vida ultra rápido dela. Profundamente compassiva para com os outros, Zeri leva o amor da família e do lar dela consigo a todas as lutas. Embora as tentativas de ajudar saiam pela culatra às vezes. Zeri acredita piamente em uma verdade. Lute pela sua comunidade e ela lutará com você. Aqui vai ter a biografia dela, eu não vou ler. Talvez saia a habilidade delas ainda hoje, então eu devo postar isso aí. Vamos ver, aqui nós temos ela. Eu vou deixar o link para vocês lerem a biografia se vocês quiserem. E saiu do nada a nova campeã. Então realmente amanhã talvez ela saia com skin já, né? Vai sair, né? Se apresentaram. E me digam o que vocês acharam do visual. Um pouquinho, sei lá, cara. É Zao, né? Tudo bem, as cores refletem Zao. Me diz aí o que vocês acharam. Muito obrigado por assistir, vou ficando por aqui. E mais informações sobre a Zeri em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.